Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Excelente Manhã de quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, está no nosso ponto de vista ao vivo para os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, pela fibra da Brisa Net, HLTV, você que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos ao Excelente Manhã de quarta-feira para todo mundo. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia ao vivo no YouTube, no Facebook, no streaming, também no nosso aplicativo, onde você pode nos acompanhar com imagens, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no streaming, você sempre ligado conosco, a gente sempre ligado com você, né, participando ao vivo aqui do nosso ponto de vista, na tela, YouTube, Instagram, Facebook, você sempre ligado com a gente, todos os detalhes e as principais informações da sua manhã, a partir de agora, aqui no nosso ponto de vista. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, estou por aqui, meu patrão, faça chuva, faça sol, estamos juntos aqui. E olha só, deixa eu fazer um pedido a você, que está me acompanhando, me dê uma moralzinha também lá na internet, vai lá no Instagram e me acompanha, é arroba elisteiro, E-L-I-S-T-E-N-I-O. Só vai encontrar um nome com esse, nesse rumo, tá? Elisteiro, vai lá no Instagram, me acompanha também no Twitter, arroba elisteiro, você me encontra por lá, vai ser um prazerzão, tá? Contar com a sua participação e a sua companhia. Ao vivo a gente distribui o nosso som, o nosso sinal com a Rádio Canudos FM em 106,7, sinal disponível em Xeramobim, 10 municípios do Sertão Central, e também no Rádios Net. E pela Rádio Campo Maior AM 840, sinal disponível em Xeramobim e mais 43 municípios da região centro do estado, no maior complexo de comunicação do Sertão Central, do meu querido estado do Ceará, que é o nosso sistema maior de comunicação. Muita informação para você a partir de agora, quarta-feira, os principais assuntos do dia. Olha, minha gente, já baixou na bomba do posto de gasolina que você abastece a sua moto, o seu carro, a gasolina? Engraçado, né gente? É muito engraçado essas coisas. Quando é pra subir, no outro dia sobe. Mas quando é pra baixar, tem que terminar a gasolina, secar na bomba, não sei o que, pra poder baixar. Engraçado como são as coisas, né? Quem te viu, quem te vê. Pois bem, se não baixou, vai baixar. Nos próximos dias, a expectativa é que chegue a cerca de 50, 70 centavos em alguns postos, ou a redução por conta do ICMS. Mas, baixa aqui, ou seja, é tipo aquela história, né? Cobre um santo pra descobrir o outro. Pois é.